Você nos acha, vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Você me liga só de uma alugada, calada do mês no fim da balada Dá mensagem pra me enlouquecer, diz que tá com saudade desses amiguinhos Sei porque eu não estou, se não tiver eu sei que vou perder Você acha que é o meu corpo, mas dessa vez vou te sufrir Não posso mais viver assim, vendo seu fim de noite deixando você usar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim, vendo seu fim de noite deixando você usar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Você me liga só de uma alugada, calada da noite no fim da balada Dá mensagem pra me enlouquecer, diz que tá com saudade desses amiguinhos Não sei porque eu não estou, se não tiver eu sei que vou perder Você acha que é o meu corpo, mas dessa vez vou te sufrir Não posso mais viver assim, vendo seu fim de noite deixando você usar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim, vendo seu fim de noite deixando você usar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim, vendo seu fim de noite deixando você usar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Vai aprender, a dar valor, quando ver outra pessoa no seu lugar Cê me liga só de uma jogada Me carregada no último fim da balada Me dá mensagem pra me enlouquecer Diz que tá com saudade e precisa me ver Não sei porque eu tento não se julgar Se no final eu sei que vou perder Você acha que é o meu nome Mas essa vez não tem que entender Não posso mais viver assim Vendo seu fim de noite e deixando você ir usar Vai aprender a dar valor Quando ver outra pessoa no seu lugar Não posso mais viver assim